Ele atua diretamente num corte da sociedade que é muito importante porque a questão de gênero e a questão da deficiência somadas. Então a inclusão dessas mulheres com deficiência de uma forma geral no mercado de trabalho, no seu próprio cotidiano, a gente dá essa estrutura, sem dúvida nenhuma, que tem muita conexão, muita sintonia com o conceito de gestão que a gente conseguiu tirar do papel, em especial a partir da criação da secretaria lá em 2020. Então, para nós é um programa muito importante. Ele já está em quantas cidades, secretário? 70 cidades. 70 cidades, então o governo do estado tem feito um esforço através aqui do governador Tarcísio e da gestão do doutor Marcos da Costa, que é o nosso secretário estadual. E é uma alegria muito grande para a cidade de Santo André, a partir de hoje, ser incluída nesse programa eu tenho certeza que vai render e melhorar a vida das pessoas, em especial da mulher com deficiência na nossa cidade. O estado entra com os cursos e o município entra com as pessoas. As pessoas moram no município e aí a importância de ter essa parceria com os municípios, nem sim em outros programas. Como eu disse, nós só vamos levar a êxito, essa grande missão, de ter as pessoas com deficiência, acessibilidade e inclusão na parceria com os municípios. E Santo André certamente vai ser uma das mais importantes por esse vanguardismo que Santo André é demonstrado com a população da própria secretária.